MN 40 graus nacional, oferecimento América Drogarias, gente que ama gente, cuidando de você. Cemitério, Jardim da Ressurreição de Timon, um lugar de paz para o descanso eterno daqueles que você ama. E água mineral Mar Doce, seu corpo pede água, você pede Mar Doce. MN 40 graus nacional, um lugar de paz para o descanso eterno daqueles que você ama.